Que saudade Tenho dito muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes vivendo Nem aquilo a que me trago Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Deixar os meus filhos Mais nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter no mato Um rosto de saboreza Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Seu peimoso Pra tristeza De ser um monte de coisa Cuidado e muda vida Não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrasta, moço Sem ter visto a vida E quando penso em você Deixo só de saudade Tenho dito muita coisa Menos a felicidade Menos a felicidade Correm meus dedos longos Em versos tristes Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser Não, não, não Não, não Não, não Não, não Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter no mato Um rosto de framoreza Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou peimoso Pra tristeza De ser um monte de coisa Cuidado e muda vida Não chega a morte Ou coisa parecida Se arrasta, moço Sem ter visto a vida Só queria ter no mato Quando penso em você Com o rosto de framoreza Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou peimoso Pra tristeza De ser um monte de coisa Cuidado e muda vida Não chega a morte Ou coisa parecida Se arrasta, moço Sem ter visto a vida Quando penso em você Puxa os olhos de saudade Mas a felicidade Correm nos teus cedos passos É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de dor É um pouco sozinho São as águas de mar Fechando o verão Promessa de vida Nosso coração Eu ainda sou peimoso Pra tristeza Descemos de coisa Cuidado e muda vida E não chega a morte Ou coisa parecida É um resto de dor É um resto de dor E não chega a morte É um resto de dor E não chega a morte É um resto de dor É um resto de dor